Oi gente, hoje eu vim aqui com um vídeo bem rapidinho, é uma tag que eu não fui tagueada, mas eu quis fazer que eu vi no canal do... Palavras de um Feijão, eu vou deixar ele aqui embaixo pra vocês poderem ver e o nome da tag é Um Cristão no Youtube, eu gostei bastante dessa tag e são só 5 perguntinhas, eu vim responder bem rápido Primeira pergunta, por que o Youtube? Bom, eu escolhi o Youtube porque é um local que a gente tem livre acesso e que a gente pode falar de Deus, que a gente pode falar o que a gente acha melhor, falar o que a gente gosta que tem pessoas que vão te assistir, que tem pessoas que gostam, eu escolhi o Youtube por causa disso porque é um site que ele passa pra várias pessoas, eles deixam as pessoas conhecer mais, principalmente a Palavra de Deus que é o tema que eu abordo aqui no meu canal e eu escolho o Youtube por isso Dois, quais as dificuldades de um canal cristão no Youtube? Bom, até hoje eu não vi uma dificuldade, sabe? Porque eu gravo vídeos que eu gosto, eu falo do que eu gosto e até hoje eu vejo pessoas que gostam também se inscrevendo e comentando nos meus vídeos, então até hoje eu não vi nenhuma dificuldade no meu canal cristão no Youtube Três, quais os canais cristãos que você curte? Bom, gente, eu já fiz um vídeo falando top 10 blogueiras e youtubers favoritas as que eu mais gosto, não tem como eu falar aqui um canal porque eu gosto de vários canais então eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conhecerem as 10 que eu mais curto e que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, então vocês vão nesse vídeo e assistem aqui os mais gostos 4. Como se tornar um Youtuber Cristão? Bom, gente, sinceramente eu acho que isso não é fácil, sabe? Eu acho que não é só você falar qualquer coisa e jogar no Youtube Eu acho que pra você se tornar um Youtuber Cristão, você tem que fazer o que você gosta você tem que estudar a Palavra de Deus, você tem que estudar sobre Deus, sobre o que você vai falar porque não adianta você fazer um canal sem direção de Deus, sem direção do Espírito de Deus que vai falar qualquer coisa, então eu acho que você tem que ser inspirado por Deus, sabe? E aprender sobre isso e não falar qualquer coisa eu acho que pra se tornar um Youtuber Cristão, você precisa de dedicação e principalmente de Deus 5. De onde vem os temas, as ideias e a motivação para continuar fazendo o vídeo? Bom, os temas é... vem de vários lugares às vezes eu tô andando na rua, vejo alguma coisa que eu quero falar e eu gravo às vezes eu tô navegando na internet, eu vejo um tema legal, eu gravo às vezes eu tô deitada ou às vezes eu tô dormindo, vem na minha cabeça, eu gravo então, é... as ideias vêm assim, sabe? às vezes do culto que eu tive, às vezes de um versículo que eu li vem de vários lugares e a motivação, primeiramente, minha motivação vem de Deus e depois a motivação vem das pessoas que me assistem, das pessoas que comentam das pessoas que gostam dos meus vídeos isso também é uma motivação bem legal, porque querendo ou não, eu faço os meus vídeos pra quem? Pra vocês! Então, eu preciso que vocês gostem, eu preciso que vocês comentem o que vocês querem ver eu preciso da ajuda de vocês e do empenho, sabe? da motivação, então vocês veem a minha motivação pra que eu continuar e de Deus também, porque eu gravo meus vídeos falando de Deus já acabou é bem rapidinho, gente, essa tag eu gravei bem rapidinho, né? eu espero que vocês tenham gostado, né? de conhecer mais de um cristão no YouTube uma cristã no YouTube e é isso eu vou taguear não, gente, eu não vou taguear ninguém quem quiser fazer, pode fazer e é isso, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixem um curtir comentem aqui embaixo o que vocês acharam se inscrevam no meu canal e é isso, fiquem com Deus e tchau!